E aí galera, Alexandre Nugra mais uma vez com vocês. Hoje eu tô aqui no Zoológico em São Paulo, aproveitando, vim passear um pouquinho aqui com a minha família. E eu queria falar com vocês sobre o projeto Crescer e Empreender. É isso mesmo, tá? É um projeto sem fins lucrativos que visa em criar turmas de estudos que focam em empreendedorismo. É isso mesmo. É a ideia de trazer o empreendedorismo pra crianças e adolescentes do primeiro colegial até o terceiro colegial. Como é um projeto educacional que não tem fins lucrativos, ele precisa de ajuda, tá? Ele precisa de ajuda pra que isso seja desenvolvido. Por isso que foi criado no site Kikante uma vaquinha, vamos dizer assim, que vai subsidiar um ano desse projeto. Serão duas turmas de seis meses, tá? Em dezembro agora a gente vai ter a primeira, a primeiro evento que vai chamar Empreendedorismo do Futuro, tá? Empreendedorismo do Futuro, que vai marcar o fechamento da primeira turma, encerramento do primeira turma. Olá, eu sou Marisa Dalmédico, autora do projeto Crescer e Empreender. Esse projeto, ele tem como finalidade desenvolver o autoconhecimento e o empreendedorismo em adolescentes e jovens carentes. Nós estamos fazendo uma campanha no Kikante para que vocês tomem conhecimento do projeto e possam nos ajudar a realizar o nosso sonho de estar abrangendo 100 crianças no período de agosto a dezembro, aonde a finalização do projeto será a Feira do Empreendedor do Futuro. Nessa feira, os alunos terão a oportunidade de exporem todo o trabalho desenvolvido durante o projeto, aonde eles demonstrarão as lojas que eles montaram, os produtos e assim eles poderão expor toda a criatividade deles. Num segundo momento, nós também temos a intenção de estar desenvolvendo com mais 100 crianças em 2019, no período de fevereiro até o mês de julho, aonde também faremos a mesma feira do empreendedor do futuro. Então, eu peço que, por favor, vocês olhem com muito carinho, analisem com muito carinho esse projeto e nos ajudem, nos ajudem mesmo a realizar este sonho de poder formar muitos empreendedores do futuro, que é isso que o Brasil precisa. Muito obrigada. Desse lindo projeto, um projeto que tem o Igor Aleixo também como um dos idealizadores ali que eu apoio, tá? Então, eu quero divulgar esse projeto Crescer Empreender, tem aqui embaixo o link para que você conheça mais do projeto, eu não estou pedindo para você doar para alguma coisa que você não conhece, então entra aqui embaixo, passe a conhecer o projeto, passe a se interessar por esse projeto, porque ele visa, sim, colocar os nossos adolescentes, colocar as nossas crianças, adolescentes, para que eles saiam do ensino médio e passem para a vida adulta, já tendo uma noção de empreendedorismo e formando uma nova geração, uma geração de empreendedores, que está sendo cada vez mais natural, só que a gente tem pessoas acordando tarde para isso, pessoas criando coragem para realizar o seu sonho e às vezes realizando até sem ter uma estrutura. E isso e esse projeto viabiliza com que crianças que saiam do terceiro colegial tenham essa capacidade. O projeto é voltado para crianças carentes, isso que é mais interessante. Então ele pega aquela criança que talvez não tenha uma oportunidade, ela vai fazer a oportunidade dela e esse projeto vem para ajudar isso. Então ajuda aqui, Kikante, eu já fiz minha doação, estou esperando a sua doação. Vamos lá, comenta aqui embaixo também quando você doar, porque aí você encoraja outras pessoas. Um grande abraço, valeu!